Galera do YouTube, boa noite. Há seis dias já com HB20, 1.0, câmbio de 5 velocidades e motor Muito bom, desempenho, motor elástico. O que eu tenho para falar do carro é que eu estou satisfeito com esse carro, galera. Satisfeito com esse carro, motor do HB20. Me surpreendeu mesmo, é forte, o painel é envolvente, o carro é bonito e gostoso de andar. Eu acho que a Hyundai está de parabéns. A única coisa que eu sinto falta desse carro, realmente, é o encosto de braço que a Hyundai devia ter colocado nesse encosto de braço nesse carro, sabe? Mas o câmbio é uma maravilha, bem elástico. E o que eu tenho para falar para vocês, o câmbio dele é bem justo mesmo, é bom de dirigir. O carro é confortável, tem um painel invejoso mesmo, muito lindo e ele faz no álcool, na cidade, ele faz em torno de 8,7 na cidade. E na estrada faz 10,7, no máximo, no álcool, certo? Agora na gasolina, na cidade, ele faz em torno de 10,3. Esse, né? Esse veículo que está fazendo. HB20 2017. Câmbio de 5 velocidades, mais a ré. E o que eu tenho para falar para vocês é que é maravilhoso, cara. É maravilhoso esse carro, muito bonito, o painel que vocês estão vendo aí, ó. Tem uma centralzinha, né? Computador de bordo aqui no meio, botão de trip, aí. Então ele fica devendo em alguns acessórios que a Hyundai devia, a Hyundai devia ter projetado ele mais bem. Mas são coisas simples. São coisas simples esse modelo aqui, né? Então eu vou fazer esse vídeo aí para começar e vou falar mais para vocês sobre o carro nos próximos vídeos, tá? Vou estar passando para vocês todas as informações do HB20 2017 1.0. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.